E sabendo que em breve passará uma temporada na fazenda? Partiremos amanhã. Infelizmente. Está quente aqui. Eu gostaria de um pouco de água fresca. Olha. É inevitável. Não podemos lutar contra isso. Você... Você está tremendo? Fique tranquilo. Estamos só. Fique bem. Eu estou bem. Além do mais, já é tarde e eu preciso ir. Eu quero queira. Eu vou ser mais adorante. Eu quero queira. Ai, eu deixei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL